Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar com exclusividade aqui no meu canal pra você que é meu inscrito trazer mais um super lançamento da Avon para o dia dos pais que é da linha 300 km por hora que por sinal gente, eu usava muito aquele tradicional que é o laranja já usei muito aquele tradicional e eu adorava aquele perfume, tá? Então a linha 300 km por hora tá trazendo pro dia dos pais prometendo um perfume com mais durabilidade na pele, com uma fixação melhor o 300 km por hora Maxi Turbo esse promete mais durabilidade na pele, uma fixação e uma projeção melhor e eu consegui a minha amostrinha com a minha amiga revendedora e estou aqui trazendo essa resenha exclusiva em primeira mão no meu canal para as pessoas que tem curiosidade em adquirir esse perfume então mães, esposas, namoradas que querem presentear no dia dos pais os seus companheiros, namorados, pais, amigos, enfim você que queira, ou até você mesmo, menina que gosta de perfumes com essa pegada mais masculina então eu vim aqui gravar essa resenha pra dizer o que eu achei sobre esse lançamento da Avon que é o 300 km por hora Maxi Turbo tá bom? então vamos às notas dele e depois eu vou dizer a fixação na minha pele, a projeção e o que eu achei, se ele vale ou não a pena, tá gente? bom, a nota de saída dele tem bergamota a nota de coração tem gengibre e a nota de fundo tem couro então gente, ele não tem aquele big explosão de notas você consegue identificar muito bem a saída, o meio e o fim desse perfume porque a saída é cítrica mas não é cítrica, aquele cítrico muito enjoativo não ela tem uma saída cítrica deliciosa logo em seguida vai ficando refrescante com gengibre e no fim entra o couro que é o couro que dá a base que dá a sustentação pra esse perfume ficar por mais tempo na pele porque o couro, gente, é uma nota de impacto é aquela nota que gruda então a fixação dele, gente, é boa toda a linha 300 km é boa não tem o que reclamar, pelo menos o tradicional é excelente esse, a duração na minha pele foi de 5 a 6 horas e ele teve projeção de 2 horas agora gente, muita gente vai me perguntar ah, Taiguara, tu diz que tu tá enjoado de notas amadeiradas tá enjoado de couro gente, realmente são notas que no momento não estão na minha vibe mas o que tem de diferente no 300 km por hora maxi turbo a saída dele é cítrica, é gostosa não é aquele cítrico que dói a cabeça, que range os dentes não, é um cítrico bem leve, bem gostoso entra o gengibre que dá refrescância ao perfume ele não fica carregado e no fim vai entrar o couro o couro é aquela base de sustentação pro perfume fixar por mais tempo na pele mas não é aquele couro enjoado que dá aquela dor de cabeça que sabe, que parece que você vai se sentir um boi não você não se sente um boi, tá gente então fica aquele perfume bem acolhedor bem refrescante com um fundo mais pesado que é do couro pra dar aquela sustentabilidade melhor do perfume na sua pele então, vale a pena? vale ele tem uma fixação ele tem um aroma muito gostoso ele é um perfume pro dia a dia pra ser usado durante o dia e gente, analisando talvez até dê pra usar durante a noite mas pra você ir pra uma festa mas informar o nada de balada que na balada eu acho que com muita gente aquele calorzão ele não vai segurar legal, tá? então eu não aconselho pra balada eu aconselho mais pra uma festa um aniversário ir pra igreja assim, uma coisa dá tranquilo que ele não é também invasivo não vai agoniar e não vai, tá entendendo? agredir ninguém não ele é super gostoso então você que tá assim meio duvidoso com esse novo lançamento pro dia dos pais não fique e se você vai ficar muito assim ah, não vou me jogar não vou assim comprar no escuro então peça peça a sua amostra com a sua revendedora e teste teste na sua pele pra ver como ele irá reagir tá bom, gente? então é isso essa foi mais uma exclusiva resenha aqui no meu canal do 300km por hora Maxi Turbo lançamento de agosto para o dia dos pais tá bom, gente? então é isso eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente